E aí gatinhas, hoje eu tô muito triste Hoje acaba o Férias das Amigas, que é uma collab onde eu e a Camila Amaral estamos fazendo durante todo o mês de janeiro A gente postou vídeo dia sim, dia não, em dose dupla nos dois canais Quem acompanhou esse mês viu que teve muito vídeo legal aqui no canal Mas não se preocupem porque a gente viu que vocês gostaram tanto E nas próximas férias vai ter Férias das Amigas de novo, hein? Claro que a gente não vai deixar de fazer vídeo em collab Então não se preocupem porque vocês vão ver muita Camila por aqui E falando em Camila, o vídeo de hoje é imitando a Camila A gente bolou esse desafio pra gente fazer como sendo o último vídeo do Férias das Amigas Pra fechar assim com chave de ouro Então eu analisei as fotos dela, cabelo, maquiagem, look, como ela gosta de se arrumar Fiquei parecendo com ela? Tem muita gente que fala que a gente parece E a Camila também fez um vídeo se transformando em mim Eu achei até que ela conseguiu me imitar melhor do que eu imitei ela Se você gosta desse tipo de vídeo, dá um like pra mim Se esse vídeo estourar de like, eu posso fazer imitando outras blogueiras Inclusive, comenta aqui embaixo qual blogueira que vocês querem que eu me transforme Porque daí eu posso gravar outros vídeos como esse que eu achei muito divertido, muito legal Se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram E agora bora lá ver como que eu me transformei na Camila Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Instagram da Camila Vou dar uma fuçadinha aqui E vou procurar uma foto fácil pra eu conseguir reproduzir E eu vou ter que reproduzir tudo Então eu vou procurar um fundo também que seja mais fácil Porque ela tem uns fundos aqui que não tem como eu reproduzir, né? Eu tô aqui dentro de casa Então eu vou procurar uma foto que ela tenha tirado dentro de casa Mais fácil Ó, tem bastante maquiagem legal aqui que ela fez Mas eu quero pegar uma maquiagem que seja assim Bem Camila mesmo Então vou pegar... Ah, já sei! Essa daqui, gente Eu adoro essa foto Eu amo esse penteado que a Camila faz E essa make aqui é a make da preguiça Quando a Camila tá com preguiça, ela faz essa maquiagem aqui Então hoje eu vou ensinar a make da preguiça da Camila Vou começar aplicando bastante óleo na cara Porque a Camila é bem oleosa, né? Brincadeira, gente Isso aqui é um serum da Ruby Rose Já vou aplicar a base Vou passar bem rapidinho pra essa parte aí Porque não tem muito segredo Uma coisa que a Camila passa bastante é corretivo Porque ela reclama das olheiras dela todo dia Então ela lasca corretivo Vou passar bastante corretivo aqui também Fiz uma pele mais simples Porque hoje o intuito do vídeo não é fazer uma make super elaborada Fazer um tutorial aqui pra vocês É mais uma brincadeira mesmo A gente tentar imitar a amiga Vou usar um truquezinho que eu inventei Que é espirrar água termal na paleta de sombras Pra fazer a sobrancelha A Camila tem uma sobrancelha um pouco mais grossa E um pouco mais escura do que a minha Então eu vou caprichar ali Vou passar um pouquinho de água termal também Pra vir aplicando o iluminador Que dá uma potência Adoro E ela tava bastante iluminada naquela foto Tava com bastante blush Eu tava olhando pro lado Porque eu abri a foto da Camila assim Bem grandona no meu computador Pra eu conseguir ver todos os detalhes Pra fazer bem bonitinho do jeito dela E nessa hora, gente Olha que engraçado Pessoalmente não tava chinelada Só que na câmera ficou muito chinelada na cara Eu achei muito engraçado Uma coisa que a Camila faz que é bem diferente do que eu faço É o delineado Eu tenho costume de fazer um delineado bem fininho Bem puxadinho E a Camila já faz um delineado mais grosso E mais esfumado Mais curtinho Eu acho estranho Pra ser bem sincera Eu nunca fiz É a primeira vez que eu fiz e eu estranhei Mas hoje a gente tem que imitar a Camila Então a gente vai fazer do jeitinho que ela faz Ela passa bastante lápis na linha da lágrima Dá uma esfumada Vou pegar e dar uma esfumada ali também No delineado Porque eu vi que eu acabei puxando um pouquinho mais Deixei a pontinha bem fininha E na foto do delineado que ela fez Era bem grosso Bem esfumadinho Eu tava estranhando no começo Achei esquisito Mas confesso que depois eu até gostei É que cada uma tem a sua mania De fazer uma maquiagem Uma técnica diferente, né? Então eu fiz uma coisa Que eu nunca fiz na minha vida Vou usar a máscara de cílios Trópico da Ruby Rose Que ela afina e alonga A Camila tem uma igualzinha E ela que falou pra eu usar Que é maravilhosa E realmente eu me surpreendi Porque o aplicador dela É completamente diferente De tudo que eu já vi Ele é bem pequenininho Sabe? Bem fininho E ela deixa os cílios assim Gigante Agora eu vou aplicar O batom pop Da Fabi Justus Com a T-Blogs É um batom mate maravilhoso E eu vou fazer o biquinho Que a Camila tem mania de fazer Nos vídeos dela Fala se vocês já não repararam Que ela faz esse biquinho Eu acho muito engraçado Ela passando o batom assim Outra coisa que a Camila faz Que é diferente do que eu faço É fazer ali O meio da boca Bem delineado Parecendo um M Sabe? Bem de triangulozinho mesmo Eu já faço mais arredondado Então vou fazer do jeitinho Que ela faz Agora pra fazer o cabelo Eu vou precisar de um aplique Né gente? Porque ela tem um cabelão E o meu cabelo ainda tá curto Vou fazer o penteado De bolinha Que ela vive fazendo E eu adoro Acho lindo Esse penteado Que ela faz Que é assim ó Vou ensinar vocês Primeiro vocês vão fazer Duas marastiquinhas Uma de cada lado Eu tô usando esses elastiquinhos Assim de silicone Bem pequenininhos Ela usou uns elastiquinhos pretos Não tem aqui Então vai ser esse mesmo Nessa hora eu fiquei muito puta Porque o aplique tava enrolando ali E aí começou a virar um cocôzinho ali Um emaranhamento de cabelo E eu fiquei muito brava Eu tava suando E eu queria acabar logo Esse penteado Então olha ó Depois que eu fiz a Maria Chiquinha Eu fui amarrando Com esse elastiquinho de silicone Várias bolinhas no meu cabelo E depois com os dedos Eu fui abrindo Pra deixar ela bem gordinha mesmo Sabe? Se você tem o cabelo repicado Ou se você pôs aplique Igual eu fiz Vai ficar saindo Alguns cabelinhos Pra fora das bolinhas Infelizmente Não consegui evitar isso Mas Eu gostei do penteado Achei que ficou Muito lindo Muito estiloso Vou usar mais vezes Vou imitar a Camila Mais vezes Ah e ela usou também Uma boina vermelha Eu não tenho vermelha Mas eu tenho uma aqui Que é o mesmo estilo Só que preta Aí a gente pega E muda no Photoshop Pra ficar igual Né? É... Gostei bastante Ficou legal Esse penteado aí Com boina Nessa hora eu fiquei animada Porque eu consegui fazer direitinho E ficou bem parecido E claro né Enquanto eu tava gravando Esse vídeo Eu tava falando com a Camila No WhatsApp Porque a gente conversa No WhatsApp 24 horas por dia Faz tempo que eu tô querendo copiar Que é o penteado Que é o penteado de bolinha mesmo Faz tempo Tava esperando Eu acabar com a criança Pra fazer Daí eu fiz um aplique aqui Né? Olha aqui Vou te mostrar Ai que bonitinho Que eu fiquei Mas olha os cabelos Saindo pra fora Do bagulho limpo Que o meu cabelo tá curto E eu sempre quis fazer Esse penteado Agora eu dei uma desculpa Pra descopiar Amiga Agora eu vou procurar Alguma camiseta aqui Que seja parecida Com a camiseta que ela usou Ela tava usando Uma camiseta cinza Com os detalhes vermelhos Essa é a única Que eu achei assim Mais aproximada E ela tirou foto Na frente do closet dela Das roupas e tal Então eu vou fazer A mesma coisa Coloquei ali Minha ring light na frente E fui fazendo umas selfies Com a mesma pose Nessa hora eu tava tentando imitar Os dois cabelinhos Da frente dela Da franja Que tava caído Eram dois cabelinhos Quis fazer igualzinho E eu não tava conseguindo Eu já tava muito irritada Com o calor Mas consegui fazer a foto Olha só Essas aqui foram as minhas favoritas Escolhi essa E bora lá de tapa Deixar igual Primeiro eu coloquei Um filtro no Lightroom Que é o Moderno 6 Depois eu fui mexer nas cores Deixei o vermelho Mais vibrante Um pouco mais escuro Joguei essa foto Lá no Facetune E dei uma suavizada Ali numa marquinha De expressão Depois eu joguei Um filtro bem branquinho Cliquei em tirar Aplicar E eu fui esfregando ali Só na onde eu queria Clarear mesmo Com aquele filtro Que é o cabelo Quis deixar o cabelo Um loiro assim Bem clarinho Eu adoro fazer Eu faço isso em todas as minhas fotos Depois eu fiz a mesma coisa Só que usando um filtro Mais escuro Pra escurecer algumas partes E aí eu peguei E escureci A parte da maquiagem Dos olhos Pra deixar bem pretinho Dei uma escurecida também No batom Porque o batom dela Era um pouco mais escuro Do que o meu E a toca Gente Eu vou mudar a toca Pra deixar a toca vermelha Igual a dela Joguei essa foto Lá no PixArt Abri a foto da Camila Em cima da minha E vou apagar tudo Deixar só a parte da boina Aparecendo ali Vou diminuir a opacidade Vou colocar essa boina Assim De uma forma que cubra Completamente a minha boina Depois eu fui na borracha Apaguei absolutamente tudo Não deixei nada Da foto dela Em cima da minha foto Aumentei a opacidade No máximo Coloquei no pincel E comecei a Desapagar As partes Da onde eu queria Então Eu comecei a A deixar aparecendo Da foto da Camila Em cima da minha foto Apenas a parte da boina Eu achei melhor fazer isso Em vez de pegar um pincel vermelho E pintar a minha boina Porque daí eu peguei A mesma textura Que tava na boina Da Camila Que era um veludinho Depois eu fui lá Na aba adesivos Do PixArt Pesquisei por Piercings E coloquei Alguns piercings Ali na beiradinha Da boina Porque a boina dela Tinha alguns Piercings E aí a gente pega E coloca Pelo Photoshop mesmo Pra ficar parecido Eu achei que ficou bem legal Aí eu peguei E apaguei algumas partes Assim pra parecer Que o piercing Tá saindo de dentro Da boina mesmo Sabe E até que eu gostei Do resultado E a foto ficou assim Gente Ai Eu até que fiquei Orgulhosinha de mim Vocês acham que eu consegui Imitar a foto direitinho O que vocês acharam Tá aparecendo a Camila E aí Vocês gostaram Do vídeo de hoje Já falei Que se esse vídeo Bombar de like Eu venho trazendo Outras transformações Pedi pra vocês Deixarem nos comentários Em quem vocês querem Que eu me transforme Na próxima vez E agora eu vou postar Essas fotos lá no Instagram Vamos ver se o povo Desconfiam Ah Me segue lá Quero ver vocês comentando Nessa foto Fala assim Vim do Youtube Eu sabia que vocês Assistiram esse vídeo E foram lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti